Rádio Aparecida, a boa música está no ar. Eu sou o Danilo D'Ângelo, tenho o prazer de estar diariamente com você das 10h ao meio-dia, uma programação musical legal, muita MPB, muito flashbacks, e também do meio-dia e meia a uma é hora do esporte, som de bola. Eu, Rafael Rodrigues, meu amigo Lucas Rodrigo, falamos tudo sobre esporte, e depois, uma da tarde, eu tenho a companhia do Padre Rubens, da Camila Abreu, lá do clube, e nós temos a nossa Tade, que é toda do clube, é o Clube da Tade. E eu convido você a ficar com a gente diariamente para fazermos juntos essa nova programação da sua Rádio Aparecida.